IMPOSSIBLE Rabugente e muito orgulhoso Fome de sucesso, um gajo é guloso Diz na minha cara o que sentes, não sou rancoroso Sou fácil, sou bem feito, eu sou rigoroso Menor eu já nem sei assim, já nem sei assim Já nem sei assim, já nem sei assim Menor eu já nem sei assim, já nem sei assim Ei, já nem sei assim, já nem sei assim Colar de prata pra vampira não mordeu o pescoço Aliança pra provar o quanto sou bom moço Tô no topo mas conheço bem o fundo do poço Ignoro quem não consegue quando diz que eu não posso Diabinhas dão pra santinhas pra cima de mim Não sou ilegal é que se não venham acabar aqui Dinheiro fala minha verdade a outros tem mentido Tu a fazer sucesso sem deixar de fazer sentido E ultimamente eu só consigo, já não tento E o rojo não tá atrasado, eu é que tô à frente do meu tempo Internacional, yeah, eu briguei na Lisa Muitos lançam obras mas só minha é Mona Lisa Quem ficou diz que o boy já foi E eu vou com a beat 26, mas é a negra do boy Man, SP City Label, SP City Label E essa música do Fatos perde um outro level Rambugente e muito orgulhoso Fome de sucesso, um gajo é guloso E na minha cara o que sentes? Não sou rancoroso Eu sou fácil, sou bem feito, eu sou rigoroso Man, eu já desci assim, já desci assim Man, eu já desci assim, já desci assim Já desci assim, já desci assim Nunca amo com niggas que se gabam que alimentam outros negras Alguém avisa esse nigga que ele não é meu nigga Alguém diga essa miúda que ela não tá comigo Não é minha amiga, sou amiga do amigo Já desci assim com pinta de arrogante Eu já sabia que eu seria importante Meu valor é gostoso, então prova todo instante Não quero props, quero cash e prémios na minha estante Tô numa maré de sorte, vocês tão a conta gotas Prefiro as timbers sujas do que emprega lá me botas Já faltam mais, tô bem longe do meu começo Ouvo o teu retrovisor, tô mais perto que apareço Encontro com a grandiosidade, tá marcado Injeção de depirona pra febre mercado Dono do meu nariz, respira a vontade Meu filho é minha música, minhas únicas vaidades Rabugente e muito orgulhoso Fome de sucesso, um gajo aguloso Diz na minha cara o que sentes, não sou rancoroso Se eu faço, se for bem feito, eu sou rigoroso Menor, já desci assim, já desci assim Já desci assim, já desci assim Menor, já desci assim, já desci assim Ei, já desci assim, já desci assim Yeah Oh yeah, já desci assim Oh yeah, já desci assim Conquistador Tchê Uh, fiz um percurso inverso ao do meu colono Conquistador, é assim que eu me posiciono Mildas que eu nunca vi, cantam meu sonho Eu me emociono Damn Mudo lugar, não mudo dono Enquanto os rappers do meu tempo Ficam a se matar no face Eu fui a Lisboa, mete a ver a Santos A viver no place Experiências que nenhum outro laboratório proporciona Eu aprendi, copi, como é que a cena funciona Primeiro da alianja, uma história sem precedentes Só vejo competição quando me penteio, eu escovo os dentes Sou eu versus eu mesmo Pois sou a mim, vejo O gajo do espelho tem o prazer de ser o único que invejo Portas abertas, mas nenhuma é da tua casa Desculpa Red Bull, mas faz música que me deu asas Juntei na mesma frase Poder e pessoas liais Gosto de dólares e euros, mas como amigos sou reais Quero mais anos, já que troumelho com o tempo E com meu próximo passo, as reiras vão correr dispersos Persistência me faz como o hábito faz o monge Corrigi a perspectiva dos que pensavam que estavam longe Canto pra ter mais de sete notas por contar E tô a fazer agora a história que os que só falam vão contar Em 2013 eu pus o Benfica no mapa Em 2016 na área VIP do Atlas Pumões sempre perto do meu templo Levei o catambor a Tuga através dos meus versos Boyamon to the next one E duvido que cachegues e não vou responder um pifo De quem nem sabe o que é um cachê Flow da estrada direita do BFA É pra mim que eles apontam na hora de chefiar É simplesmente diferente É simplesmente diferente É simplesmente diferente Tchau 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 Tchau